Estamos chegando, o Caltero Asportes vai aonde, Dadá? Tá indo onde, Dadá? É porque eu mandei ele falar, chanzo a frase, o rango, a corrida ali do... Seu time tá forte? Tá lógico, tá forte. O Torejinho tá tranquilo? Tranquilo? Seu time tá forte, Dadá, depois da eliminação da Copa do Brasil? Eu acredito a frase da torcida... Seu time tá forte, Pimenta? Não, mas vai ficar. Vai ficar, vai ficar forte, porque essa dificuldade, a palavra dificuldade... Porque você gosta de coisa forte. A palavra dificuldade foi, não gosta de coisa forte. Você gosta de um fortão? Tô, tô aqui pra você, tô fora aí, ó. Vai lá, agarra ele lá, ué. Você tá doido, né? Vai lá, Dadá. Você levantou pra polícia, meu cara? Vai lá, agarrei lá. Não, vai lá, sei lá. Eu tô fora. Não. Vou levar. Por que vocês correram, bater vai? Ô, Leopoldo, você quer? Não, aqui, ó. O Torejinho tá doido pra ele lá. Você tá doido, né? Você tá doido lá, ué. Não, senhor. Foi juiz de fora, outro voltou com esse fortão aí. Atração especial pra vocês da bancada democrática. Pra você aí, toda minerada, que curte o fisiculturismo. O que é isso? Tocada, deixa eu falar aqui agora, estatístico. O Torejinho tá com medo, Leopoldo. Por que vocês estão assim? Porque o Léo tá querendo ir lá. O Dadá tá com medo de ter uma fraqueza. Dadá, esse é o Taylor. E esse aqui é o vibrante. E o Torejinho é atleta campeão da Federação Mineira de Bodybuilding. Taylor Melo Viana, 22 anos, categoria Men's Fitness Clássico. Ele vai disputar, vai ser uma das atrações do Campeonato de Bodybuilding Extreme 2015. Domingo agora, hein? No Minacentro, Rua Guajajara, 2022, aqui em BH. Ingressos 35 reais. E a Federação Mineira de Bodybuilding bombando aqui no Atletas Porte. Quer abraçar o Taylor? Não, tá, tá. Dá que ativar o seu, Fico, Igor. Desejar boa sorte para o Taylor? O vibrante. Não, o senhor não. Qual o time dele? Qual o seu time? Atlético. Então, você vai com o seu time. Vai lá, Dadá. Vai lá, Dadá. Do lado, bora só. Esse aqui vira a lateral. Esse é o verdadeiro peito de aço. Não, realmente. Hein? Vai lá, Dadá. Vai lá, Dadá. Você tá querendo ir assim. É, vai lá, Sop. Solta. É, pode soltar. Porra, sai da marca. Não, assim, não pensar que em 70 eu era assim, ó. Ah, é verdade. Tem uma foto de tanguinha vermelha também. Não, não é tanguinha, não. Não, é o quê? Calçou cueca mesmo. Era cueca daquela época. Agora ela é mais moderna. Muito parecido com o Taylor naquela época mesmo. É, mano. Não, eu já tinha uma cor bonita assim também. Eu era pediço também, ó. Era pediço. Foi cruel, eu cansei. Então, pra gente convidar os amigos aí que curtem o fisiculturismo, né, Cláudio Vidal, presidente da Federação Mineira de Bodybuilding. Desse domingo agora, a partir de 14 horas, no Minas Centro, rua Guajajalas, 1022, aqui em BH, ingresso 35 reais, o campeonato de Bodybuilder Extreme 2015. Valeu, Taylor. Obrigado pela sua participação. Boa sorte pra você. Obrigado. Queria mandar um abraço pra Academia Aquafit. Deixar um abraço pra minha esposa que tá comigo aí. Só ela sabe que eu passo pra poder estar em cima de um palco. E um abraço pro Cláudio Vidal. E um abraço pra geral do grupo Família Maromba do WhatsApp. Valeu, pessoal aí. Obrigado. Falar em abraço, pode dar um abraço na bacana. Dá um abraço. Não, não, não. Dá um abraço na bacana. Não, não. Não, não. Obrigado coelhinho. Tá, já. Tudo de bom, velho. Sinta-se abraçado. Vai com Deus, tá? Vai com Deus, meu irmão. Fica amado. Tudo bem que tal? Um treino no Minas Centro, Bodybuilder Extreme. Parabéns, felicidades pra você. E olha só, por falar em parabéns, por falar em abraço, a gente gostaria muito de abraçar o Mineirão, né, Dada Maravilha? Ah, com o maior prazer. Mineirão completa 50 anos daqui a alguns dias, né? E na próxima segunda-feira a gente vai começar aqui no Autorosport uma série especial pra você, exclusiva, com muita gente boa, contando grandes histórias. do nosso queridíssimo Mineirão. Vai ser assim, ó. Não existe golfeio, fé é não fazer o gol. Aqui foi decisão de 77 também. Nós perdemos São Paulo. Quando foi em 65, inauguração do Mineirão, a gente foi o primeiro campeão mineiro aqui. Muito bom, excelente, gravado. Muito bem, cuidado. Gol, 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 gol. Aí dentro a cabine do Graal. O Gabriel da Copa Libertadores da América. Bacana a vinhetinha que ficou, nosso amigo Vlad, nosso editor, fera. Olha só, 50 anos de Mineirão, a partir de segunda-feira matérias pra lá de especiais com os nossos conselheiros notáveis e com o encontro de pais e filhos. Muito emocionante, você não pode perder. Muito bacana essa matéria mesmo. Ficou muito legal. Nós gravamos no outro dia, emocionante. Você que vai assistir, não deixe de assistir, que é emocionante. É pra gravar em casa. O Mineirão não foi bom pra nós não, meu. Como assim? Ué, quando começou o Mineirão, o Cruzeiro não era nada. O clássico das multidões era América e Atlético, com a América era muito melhor do que Atlético. Aí o Mineirão veio e deu azar pro América. A América foi caída e agora nós estamos levantando de novo. Mas demoraram 50 anos pra levantar o time. Fala de novo, o Atlético, o que que tem o Atlético? Com a América era melhor do que o Atlético. Você não lembra disso, não? Quando você chegou aqui, até que não valia nada, não. Só sei que levantou o Atlético. O Disseu Lopes que levantou o Cruzeiro. Câmeras no Dadá. Câmeras no Dadá, fechadinho. Dadá, como é que é de novo? O Toledinho falou que o Atlético, o América era melhor que o Atlético. Como é que é, gargalho? Eu gosto do Toledinho que ele é um cara de pau. Dá um sorriso. Dá um sorriso pra nós. Só fala a verdade. Não fala mentira. Tá aí o sorriso maroto do Dadá e o sorriso maroto que tá aqui em BH. Você não pode perder, você é nosso convidado. Dia 19 de setembro, sorriso maroto e bom gosto. Vai ser o Espaço Somarcas em Contagem de 19 de setembro. Você pode ganhar o seu convite. Se ligar, 3209-3001. Bom gosto e sorriso maroto. Juntinhos no Espaço Somarcas, dia 19 de setembro, 10 da noite. Seja nosso convidado. Ligue agora, 3209-3001. 3209-3001. Tá valendo a sua ligação pra concorrer a convites. E daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Dadá Maravilha. Juntando os cacos depois da Copa do Brasil, rumo ao título. Mas eu confio, eu tô 4% até. Eu acredito, é campeão, bicampeão. O América vem aí com Richard e Companhia Limitada. Vamos destruir o Luderdense. E domingo vamos comer um peixinho assado. Fica aí. Salve de volta com o Dadá Toledo e Vibrantinho. Vibrantinho. Ontem teve uma reunião lá na Toca da Raposa 2, meu amigo. Hein? Tô sabendo. Na hora que tava até na reunião, eu liguei lá pra uma certa pessoa. A gente tem os amigos, né? Algumas fontes, né? E aí, ó, o homem tá conversando aqui. Aí eu fiz a pergunta. Tá conversando com... Eu queria que o presidente conversasse sem a presença do Luxemburgo. Porque o presidente tem que bater um papo tete a tete com os jogadores mais longe da comissão. Mas então veja como foi. Até onde a gente pôde mostrar. Câmeras desligadas na Toca 2. A reunião era secreta. Agora sim, deu pra gravar o Grupo Celeste se dispersando após a conversa longa com o presidente. Gilvan Tavares ainda ouve um pouco mais de Luxemburgo. Que será, hein? O presidente esteve aí pra mostrar apoio, pra dar apoio pra gente, pra falar que confia na gente, que a diretoria toda confia nos jogadores e que é a gente que tem que resolver dentro de campo, né? A gente que tá vestindo a camisa do Cruzeiro. O presidente passou confiança e nós sabemos que depende de nós dentro de campo fazer com que as situações comecem a mudar, né? O ex-goleiro Raul também argumenta com o presidente. A comissão técnica, mantida em peso, continua falando ao pé da orelha. E em particular agora com a rascaeta. O que seria, hein? O uruguaio sai do grupo e o mistério prossegue. Na sala de imprensa é o capitão, mais uma vez, quem procura dar explicações. Temos que ser realistas. As coisas foram se arrastando desde janeiro. Todo mundo sabe o que aconteceu e agora não adianta ficar se lamentando. Temos que encarar a responsabilidade. Tentar ao máximo aí começar a partida de domingo aí com uma vitória. Alcançar aí mais tranquilidade aí pras outras partidas. E Brantinho, pelo que você viu então dos jogadores comentando e dali do clima da reunião. Foi de apoio ou foi de cobrança? Está mais do que visível que não vai haver mudança no comando do Cruzeiro. O presidente Gilvan não vai demitir o Luxemburgo, pelo menos por enquanto. O que acontece é o seguinte. Os jogadores do Cruzeiro que têm que ter essa responsabilidade, porque quem entra em campo são jogadores. Não é o presidente, não é o Luxemburgo, não é o Tinoco, não é ninguém. São jogadores. Ali também não tem menino, não tem ninguém jovem no meio do futebol. Todo mundo ali é experiente. Então vocês, a responsabilidade de fazer essa mudança, de dar a volta por cima, está na mão de vocês. A torcida conta com vocês agora. Que a torcida já vem apoiando há muito tempo. As críticas exigem, porque teve muitos erros do início do ano. Mas apoio, nunca faltou apoio por parte da torcida não. Porque nós não somos bobos. Nós entendemos de futebol. E nós não aceitamos qualquer resultado, qualquer apresentação dentro de campo. Então, a responsabilidade está na mão de vocês. Aproveitar aqui, um abraço para a Lohane, dona Renata de Divinópolis, que não perde o Autorazes Sport. Não, meu irmão, eu posso dar um pitaco aí? Deve. Essa reunião que está vindo, eu estou vendo o presidente, daqui a pouco a gente vê o pastor, vê o papa, vê o... Nada disso interessa. Uma reunião de clube, os jogadores primeiro têm que se reunir para depois ir à diretoria. Então, está faltando os jogadores para lá, um olhando na cara do outro, porque todo mundo sabe a lasca que está o Cruzeiro. Todo mundo sabe que o Cruzeiro hoje, se chamar de derrota para o futebol clube, esporte clube, e Cruzeiro esporte clube, dá a mesma coisa. Porque estão associados, estão perdendo, então tem que mostrar a cara e tem que ter uma responsabilidade. Nós temos que mudar esse quadro. Mudando como? Nós temos que jogar bola, porque o Cruzeiro não está jogando. Deixa eu te falar, você que jogou bola, esteve com vários treinadores, vários grupos. Você acha que eles estão querendo derrubar o Luxemburgo? Você com seu olhar de águia... Balístico. Balístico. Olhar balístico. Olha, eu vou te contar, eu sou fã do Vanderlei, gosto do Vanderlei, mas a situação dele está periclitante no Cruzeiro. Olha, então, vamos rever, reouvir o que hoje o ex-presidente do Atlético disse numa oportunidade a respeito de Vanderlei Luxemburgo. A gente erra muito. A gente erra muito. Eu demorei a ver que jogador derruba a técnica. Eu não acreditava nisso. E o Vanderlei foi sabotado. Tendo o Atlético. E eu só vi no final. Quase que eu caio. Tanto que no dia que eu reuni os jogadores, e eu não vou citar nomes, mas está todo mundo vivo aí. Eu falei agora, que eu mandei ele embora. Agora quem vai ter pedido de remissão sou eu. Aí um dos líderes levantou e falou, agora não, agora nós não vamos cair mais, não. Na minha cara. Fogou um soco na minha cara. Com salário absolutamente em dia, tudo em dia. Só que existe diferença, porque ele está ruim desde o início do ano. Estava ruim com o Marcelo Oliveira e continua ruim também com o Vanderlei Luxemburgo. Então é ele... Só um instantinho, desculpe, só um instantinho, está tendo um problema técnico no seu microfone, você volta a falar. Eu posso falar um negócio? Então eu já acho que é diferente. O Luxemburgo está igual um conhecido meu. Ele separou da primeira mulher. Não é você não, viu, Vibranchi? Separou da segunda. Separou da terceira. Aí falaram assim... É o Vibranchi? Não, não. Terceira não, ele está na segunda. Terceira. O problema é do cara. Então, o Luxemburgo deve ser muito chato. O Luxemburgo deve estar fazendo alguma coisa que está desagradando ao grupo. Por quê? Porque senão, Dadá, não teria um movimento que já teve no Atlético, agora está tendo no Cruzeiro. Eu fiquei sabendo que no primeiro ou segundo jogo ele deu uma bronca lá, colocou os jogadores numa situação difícil. E aí já começaram a não gostar do trabalho dele. Então, tem que pesar isso aí. Mas eu ainda sou a favor do Luxemburgo no Cruzeiro. Eu acho que ele deve ficar por mais uns cinco anos. É, e você também vai continuar durante esses cinco anos na segunda divisão. Eu disse o seguinte, meu microfone está funcionando, que é uma situação diferente. Porque o time está ruim, com resultados ruins, desde a época do Marcelo Oliveira, no início do ano. Mas, não vamos duvidar de nada não, viu gente? Daqui a pouquinho a gente vai saber nos números, né, como é que está isso com relação ao Cruzeiro, o próximo confronto com o Santos. Então, vocês vão poder analisar com mais propriedade ainda. Já dá uma maravilha, depois da eliminação na Copa do Brasil, o Atlético volta e já volta treinando para pegar mais uma pedreira com o Fluminense. Uma derrota e consequente eliminação precoce. Seria influência de uma força negativa que parece sondar o galo a cada três anos? Em 2009, o Atlético foi eliminado justamente nas oitavas de final da Copa do Brasil, pelo Vitória. E não conquistou o título do Brasileirão, mesmo após ficar oito rodadas na liderança. Em 2012, o raio caiu no mesmo lugar. O galo foi eliminado também nas oitavas de final da Copa do Brasil e não ficou com a taça do Brasileiro. E olha que encerrou o primeiro turno na liderança. Estaria tudo escrito para se repetir em 2015? A gente lutou, a gente se entregou, acho que o Atlético até jogou de forma heróica. Mas por circunstâncias da partida e principalmente pelos erros de arbitragem, a gente acabou sendo prejudicado. Mas agora o galo quer mudar o final dessa história. Colocar um final feliz, conquistar o B do Campeonato Brasileiro após 44 anos. A gente pensa mais no título do que na Libertadores, em geral. É lógico que se for campeão e ficar no G4, a gente vai para a Libertadores. Mas aqui dentro do grupo a gente ainda não discutiu. Ah, vamos estacionar aqui porque a gente vai conseguir a Libertadores. O pensamento é conseguir as vitórias e brigar pelo título até o fim. Nas últimas quatro partidas, o Atlético venceu uma, empatou outra e perdeu duas. Mas os tropeços serviram de lição. A derrota acaba te ensinando algumas lições. E uma delas é que a gente precisa diminuir a quantidade de êxito, precisa ser mais constante, precisa ter mais atenção, ter mais concentração. Mas acho que o Atlético continua sendo o favorito no Brasileiro por tudo que tem apresentado e acho que está no caminho certo. Está da maravilha, então, depois dessas derrotas e tal, a eliminação, o foco do Brasileiro. Você viu ali as coincidências, né? O futebol é feito de coincidências, Zadá? Não, exatamente, Leozinho. As coincidências existem exatamente para acordar. Acordar o jogador, acordar a direção técnica, física, o grupo atleticano em si. Agora, uma coisa eu quero alertar, gente. O time do Atlético vinha jogando muito bem. De repente, não sei por que causa, já tem dois jogos e no segundo tempo o Galo não joga nada. O que ele está havendo com o Galo? Desaprender, não. Eu acredito, porque o Galo jogou muito, há muito tempo. Foi na liderança há muito tempo. Então, caiu no final. Pô, gente, vamos voltar, que somos. Vamos voltar a jogar aquele futebol que toda a torcida atleticana estava feliz. E agora a gente vai sacudir a rede dos times que prosseguem na Copa do Brasil e não são de Minas Gerais, infelizmente. Primeiro gaúcho que se classificou, o Grêmio, 3x1 no Curitiba. Jeromel faz 1x0. Rafael Lucas empata e o Douglas faz 2x1. E o Luan de pênalti, 3x1 para o Grêmio em cima do Coxa. Classificação esperada, né? É, o Curitiba fez até um bom primeiro jogo, né? Mas não conseguiu segurar o Grêmio, não. Ok, daqui a pouquinho a gente vai ver outro gaúcho que se classificou. O gaúcho que já teve a dar maravilha nos seus quadros, né? E a gente vai dar uma paradinha no futebol para falar de um super atleta do judô, que é aqui do Minas Tênis Clube, que é do mundo, que é campeoníssimo, medalhíssimo, né? E ele recebeu um integrante da bancada democrática. Felizmente, eles não foram para a luta, mas estão no tatame. Fala aí, Fael. Da arquibancada para o tatame. Eu que tenho a missão de representar a grande nação atleticana, estou aqui hoje para conversar com alguém que representa a nação brasileira. Luciano. Luciano Correia, medalhista de ouro no Pan-Americano. Olimpíada, eu creio que seja o topo na vida de um atleta. Como que você encara uma Olimpíada na sua vida? É, os Jogos Olímpicos é o ponto-alvo de todo atleta, é um sonho de todo atleta estar representando o seu país. E tem um motivo especial, né? Estar nos Jogos Olímpicos e ainda dentro de casa. Já participei de dois Jogos Olímpicos, para 2008 e 2012. Infelizmente, não tive o resultado que eu queria. E agora estou perseverando aí para tentar conseguir essa vaga. Acho que tem que pensar passo a passo. Primeiro, tentar a classificação. A partir daí, pensar nos Jogos Olímpicos. Então, deixa uma mensagem para o povo brasileiro, o pessoal do Alterosa Esporte, que confia e te acompanha. É, mandar um grande abraço para o pessoal do Alterosa Esporte aí. Conto com a torcida de todos vocês nessa caminhada e nessa jornada até os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Tá certo aí, ó. Vocês na bancada aí, cruzeirense, americano, que falou que o homem é fraquinho. Vem encarar ele aqui, ó. Estou fofocando. Vem fofocar aqui, falou que ele não aguentava nada. Quero ver encarar ele no tatame. Numa dessa aí, eu fico uma semana sem levantar, Léo. Numa caída daquela. Eu detesto fofoca. Detesto fofoca, não gosto de fofoca. Quem me conhece sabe. Mas o Dadá falou muito mal de você. Mas eu estou tranquilo. Ele é atleticano e a fome do Dadá, ele não vai bater no Dadá, não. Pois é, Luciano Correia, bem campeão do Pan-Americano de Judô, está aí em direção às Olimpíadas, né? É, quem sabe, trazer uma medalha legal para a gente. E amanhã, o Luciano Correia vai enfrentar o húngaro Miklosirgeniks, no último dia aí desse grande evento antes das Olimpíadas, que é o Mundial. Boa sorte para você, Luciano. Boa sorte, Léo. E só registrar aqui também que o Mateuzinho, Léo, sub-17 do América, na seleção brasileira, entrou no jogo contra o Chile e fez dois golaços. Vai ser o próximo camisa 10 do América, hein, Léo? Maravilha. Porque ele era o cara que jogava com o Richardson ano passado no Juvenil e pôs o Richardson na cara do gol, consagrou o Richardson. Viu, Cruzeiro? Daqui a uns dias, para com isso, velho, nem conversa. Bom, vamos agora sacudir a rede do outro gaúcho que se classificou na Copa do Brasil. Aí, o Ituano recebendo o Internacional, Valdívia faz um a zero para o Colorado, Dadá. É, o Colorado está renascendo. Ronaldo empata para o Ituano. E Eduardo Sacha vai fazer dois a um. Muito diferente os orçamentos e as estruturas dos times. O laço de cabeça, hein, olha. Às vezes alguns dão sorte na Copa do Brasil, mas o normal são os grandes prevalecer. Os confrontos das quartas e final da Copa do Brasil serão decididos na segunda-feira, meio de meia, em Brasília. Ai, meu Deus, Brasil. O Dadá está assim. O Valdívia já fez três gols de cabeça. Repetindo, Dadá. E eu quero saber da bancada. Na sequência, como é que vai ser a tramelada para cima do América? Eu tenho certeza que o América vai vencer hoje o Luverdense, porque o time está assim. Fala, Thiago. O América corre de olho na parte de cima da tabela, na liderança. O objetivo é chegar forte no Luverdense, fazer o dever de casa. O time do Mato Grosso é o décimo terceiro na tabela. O América terá mudanças em relação ao time que empatou com o Bahia. Gleico assume o gol, já que João Ricardo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro que deve entrar no time é o meia Henrique Santos. Assume a posição o Mancini, que foi expulso. O América é o terceiro da Série B. Para chegar ao ponto mais alto da tabela, o Coelhão depende de um tropeço do Botafogo e ainda precisa vencer por quatro gols de diferença. Fazer gol sempre é bom, mas, primeiramente, a vitória. Quem sabe venha uma goleada aí, mas o time da Luverdense é um time muito qualificado. Apedido que não a tédula deve estar dando mais. Está levando fé nesse garoto e companhia limitada, Toledinho? É lógico, o América está bem. O Richard foi expulso, não joga nem o João Ricardo, por causa do amarelo. Mas o Gleico é um grande goleiro, merece essa chance e o América vai acertar. Vai colocar três no ataque de novo e o Tony faz ali o meio de campo. E está aqui, ó. Quem comprar até as 14 horas, paga 20 reais no ingresso. Depois fica 40. Está falando que mulher e criança entram acompanhadas. Eu não acredito. Porque, ao contrário do Atlético, eu não acredito. Porque da última vez eu fiquei de fora, hoje eu vou lá, compro ingresso para a mulherada toda, lá de casa, para as noras, minha mulher, para todo mundo, não vou ficar de fora. Atenção mulherada de BH, Toledo está comprando ingresso para você. Estou comprando. E só dar uma dica aqui, o americano já vai ter um show lá no Independência, depois pode sair e prestigiar o GastroJazz, que é um festival de gastronômico e música em Santa Tereza, 12 bares, gastrojazz.com.br. E também tem o Viação Gastronômica acontecendo lá em Itabirito. Festa para todo lado, show do América, e lá no Ipoviação, os paus americanos são muito bem recebidos. Só para confirmar, o Mancini é que está suspenso. O que eu falei? Richard. Ó, desculpe, gente. É o Mancini que foi expulso, né? E o João Ricardo, já que é para tramelar, América. Ô, gente, Luverdez, você nem nome de time, não é? 3x0 para o Coelhão. 3x0 para o Coelhão. Luverdez, nome de fato de fazer luvas. 2x1 em cima do América. Luverdez. Vamos, seu amigo. Opa, cara, 4x1 América. América está muito bom. 4x1 América. O time está muito bom. Tomara que sua bola de cristal esteja funcionando. E atenção, você que está almejando duas coisas, a chuteira 200 jogos do Marcos Rocha, e ajudar a jornada solidária do Estado de Minas, anote aí, está na sua telinha. promoção, que se escreve, promocal, arroba g10acessoria.com. É o endereço onde você vai colocar o seu lance pela chuteira do Marcos Rocha, que agora faz esse convite a você. Já está valendo o leilão, o e-mail está aí na tela. Então, galera, vamos aí ajudar quem precisa. Eu já estou fazendo a minha parte, dando uma chuteira muito especial para mim, que é completar 200 jogos vestindo a camisa do meu clube, onde eu sou formado desde as categorias de base. Então, espero que quem vier adquirir essa chuteira venha com o coração, porque tem muita gente precisando dessa ajuda. Ô, que coisa... O homem não é bom só no campo, não, no microfone também. Mas, Marcos Rocha, essa chuteira aqui, ela é linda demais, suave. Ô, Torejinho, quantos gols da Dada faria com a chuteira dessa aqui? Leve desse jeito? É, levinha desse jeito. Contra a zaga do Cruzeiro, 2, rosinha desse jeito. Eu vou, eu conto o Cruzeiro fazer, só 6, pronto. Só 6. Dada Maravilha, e quanto você daria num lance para ajudar a creche Padre Francisco, que a gente vai mostrar agora, que é uma das atendidas pela Jornada Solidária do Estado de Minas, Padre Francisco fica no bairro São Geraldo, abriga 123 crianças com idade de 1 a 6 anos, que ficam lá em tempo integral, por isso precisam de uma cozinha bacana, uma dispensa bacana, uma doação legal. A Jornada Solidária do Estado de Minas faz isso tudo. Já reformou a brinquedoteca e o refeitor, e agora vai reformar a cozinha. Também. E a dispensa. Portanto, preciso da sua ajuda. Uma das alternativas é participar do leilão da chuteira 200 anos. 200 anos que a gente já pensou? 200 jogos! 200 jogos do Marcos Rocha. E atenção, pelo promocão, né? Arroba G10. Acessoria.com. O último lance, Dadá Maravilha, por essa chuteira do Marcos Rocha. 200 jogos está em... 2 mil reais! Quem dá mais? E tem mais milzinho do Dadá. O Dadá dá milzinho para ajudar. Milzinho, você vai dar um lance abaixo. Não, vou dar um mil. Não, mas eu vou dar um lance abaixo para ajudar o Marcos Rocha também nessa campanha bonita. Isso aí tem que ser igual... Ele não está entendendo o que é leilão, não. Leilão da Pai. Não. Amanhã vai ter até um leilão bacana da Pai. Pronto. É quanto? 1.200? Meu filho, não. 2.000. 2.000. Para você pegar. Ah, 2.500. Não, não é isso não. Ninguém entende o Dadá aqui. É porque eu levei o Dadá lá em Piraçã, no leilão. Amanhã vai ter até um leilão lá em Itaguara, muito bacana, o pessoal da região apoiar lá a Pai. O Dadá vai, a gente arremata e doa de novo para a Pai para leiloar de novo. O leilão, ele está fazendo isso. Ele arrematou por mil, já deu o dinheiro, vai leilão lá de novo. Exato. O lance está em 2.000, como é que ele vai arrematar por mil? Não, eu vou ajudar. Eu deixei ele arrematar, mas os milzinhos entraram para a conta. Não, o milzinho entra pela porta da esquina. Não estou entendendo nada. Você vai acrescentar os 2.000? Vou acrescentar. A palavra, leilãozinho, acrescentar. Então tá, vou acrescentar a palavra é essa. Demorou, hein? Demorou. Eu falei o que a Fernandinha me soprou aqui. Então, Dadá Maravilha, eu posso dizer ao público que o lance já está em 3.000 reais. 3.000, pode dizer. Pode dizer. Segura o cheque do homem. Não, não, é dinheiro vivo aqui. Ele é de palavra. Ele é de palavra. Aqui é dinheiro. Isso. Ninguém entende o Dadá Maravilha, né, Torino? E ninguém está entendendo o que está acontecendo com o Cruzeiro. A torcida está na bronca, Bibrantinho. Muita vergonha. Vergonha que eu nunca tive. Porque não é possível que um time que ano passado era campeão, hoje não é nada. Perto de ser rebaixado, fora da Copa do Brasil, fora de tudo. Daqui a pouco vai cair para a segunda divisão do Mineiro? O que é isso, gente? Brincadeira? A diretoria tem que armar outra situação aí, que está terrível. Desse jeito vai cair. Tem que segurar. Quero meu Cruzeiro de volta, 2013, 2014. Quero meu Cruzeiro de volta. Vem aqui, vem o time jogar nada. E agora? Como é que vai fazer, Gilvan? Aí, Luxemburgo, você tem que escalar o Cruzeiro melhor, cara. Você escala o Cruzeiro muito mal, cara. Você escala o Cruzeiro muito mal. Aprende. Se liga na história que o Cruzeiro tem, pô. É muito grande. Essa camisa aqui é muito pesada, irmão. Luxemburgo. Gilvan, pelo amor de Deus, as suas vaidades são muito menores do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito maior que isso. Deixem o Cruzeiro, pelo amor de Deus, deixem o Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro campeão de sempre. Por favor, vão embora. É, a torcida está na bronca mesmo e com toda razão. Amanhã vai ter uma manifestação na porta da Toca da Raposa, que seja uma manifestação pacífica. Sem nenhum tipo de violência nem nada. Na parte da manhã, que as pessoas vão estar lá na parte da manhã. O Cruzeiro é inúmeros. Está sim. Agora é dar a cara pra bater aí pra que a gente possa sair dessa situação no brasileiro, que Série B não é lugar do Cruzeiro, não. A hora sim de dar as caras. De mostrar que o foco é no poder de reação. Quem olha, vê a situação complicada. A campanha até aqui deixa a desejar. São seis vitórias, quatro empates e dez derrotas. Esse é o retrato do Cruzeiro de 2015 no brasileiro. Até a vigésima rodada, bom, foram somados apenas 22 pontos. O time está na décima quinta posição e tem um saldo devedor de cinco gols. A gente começou o novo brasileiro pra gente. Segundo turno virou essa segunda rodada agora e a gente tem que esquecer. Não adianta a gente ficar lamentando, ah, o número é esse, ah, que a gente não ganha, não. Começar a partir de agora. A gente precisa ganhar, ganhar todos os jogos, se possível. Olhar pra trás, tentar voltar então, bom, isso não vai resolver muito. A última vez em que o Cruzeiro esteve em uma situação parecida foi em 2011. Naquela época, nesta mesma rodada, o time Celeste tinha 27 pontos e ocupava o décimo primeiro lugar na tabela. A equipe só foi salva da temida Série B na última rodada, quando goleou o rival por 6 a 1. Naquele 2011 que torcedor nenhum gosta de lembrar, era o Santos que estava na décima quinta posição, ali na boca da zona do rebaixamento, nesta mesma rodada. Mas, se a gente olhar o final do campeonato, a luz está lá, ó, no fundo. E o Cruzeiro pode sim, ainda se dar bem. E pra não ficar no escuro, nem na corda bamba, o adversário de domingo pode ser um motivador. É que no final do campeonato de 2011, o Peixe terminou em décimo lugar. Então, não há nada perdido. Só que a reação precisa ser imediata. Não podemos deixar para o jogo seguinte, a gente tem que resolver quando nós temos a oportunidade de jogar pelo presente. Então, não adianta ficar pensando que tem 18 jogos e não vencer o primeiro. É isso aí. Está dito tudo, né, Vibranci? Está dito tudo, mas eu tenho reparado uma coisa em algumas entrevistas aí. Tem jogador como Vinícius Araújo e Alisson, que estão chamando a responsabilidade para cima deles mesmos. Ou seja, nós temos que vencer. Outros ainda não. Então, um discursozinho meio, sabe, olha, está nas mãos de vocês. Porque se for para depender do Dr. Gilvan e de Luxemburgo e tudo mais, nós vamos tirar o foco. Vamos focar nos atletas, nos jogadores. São vocês que têm a condição de reverter essa situação dentro de campo. Outro Santos, então, é a hora da virada, Toliano. Ah, eu estou falando aqui que um dos melhores times do brasileiro é o Santos. Os meninos encaixaram. Eu vou num placar bem modesto, 3 a 0 para o Santos em cima do Cruzeiro. 3 a 0. 2 a 1 Cruzeiro, 2 a 1 Cruzeiro nesse domingo. Então, como eu sou fã do Vibrancinho, eu vou copiar o placar dele. Só que eu vou mudar o nome. 2 a 1 para o Santos. 1 para o Cruzeiro, 2 para o Santos. Pronto, está resolvido. É, meu fã. Bom, o que a gente precisa dizer aqui é que realmente está um momento muito difícil para o Cruzeiro, porque não está se acertando em campo. Mas, claro, que pela tradição, pelo clube, pela estrutura que tem, e até mesmo pelo elenco, tem ainda alguma coisa para buscar, tem toda a chance de não sofrer com essa zona do rebaixamento. E dizer também que a gente tem estado, no Altero Asportes, na sintonia sempre com a torcida. O que a torcida vai e tal, a gente está sempre repercutindo, porque é um programa democrático. Não temos nenhum programa, nenhum profissional deste programa, nada contra o Luxemburgo. Não é que não nos cabe aqui pedir cabeça. A não ser os torcedores, comentaristas, que estão na bancada democrática, que têm todo o direito. É o direito que nós temos de falar também. O Luxemburgo sempre nos tratou profissionalmente muito bem, sempre entendeu o clima, às vezes até irreverente e bem ácido, do Altero Asportes, mas a gente tem que sempre informar ao público que está acontecendo. Não está dando certo, pelo menos por enquanto, essa é a realidade. É uma injustiça isso, porque eu estou fechado com o Luxemburgo. Eu acredito em você, Luxemburgo, e quero você no Cruzeiro até 2020. Essa é a minha posição, e o Leopoldo é democrático, ele deixa eu falar. Vibrantinho, nós temos aqui o resultado da nossa última enquete, das mais de 4.438 ligações, 21% querendo manter o luxo e reforçar o time, 15% querendo demissão, pura e simples, do treinador, e 64% das mais de 4.400 ligações, querendo a troca do treinador e mais reforço. É, reforço agora não tem jeito. Treinador, tudo bem. Agora, vamos focar nos atletas, está nas mãos de vocês. Muito bem, e o Atlético da Dama Maravilha vai reencontrar aquele que foi seu ídolo até poucos dias, ou continua sendo? Quem é o reencontro do Atlético? Alô, torcida! Levir estaria dando o recado, confiar no trabalho para o Atlético voltar aos bons tempos no Brasileirão. O reencontro com os fãs do desembarque de Floripa foi de apoio após a eliminação. O torcedor abraça o time. Esse amor tatuado na pele, na alma, sempre faz do atleticano um otimista. Agora tem que entrar o brasileiro, né? Com o Brasil não perdemos, agora vir um brasileiro aí, ó, tirar o Corinthians fora aí, e ir um pra cima, né? Ser campeão nesse trem. Olha, pode ter certeza que o Atlético vai jogar pra ganhar. Independente que esteja Ronaldinho, Messi, pode ter o jogador de peso. Galo é galo, nós acreditamos sempre no galo. Muito orgulho de ter feito parte da história desse clube, que é galo. Era, né? Quando foi, foi muito bom para os atleticanos. De belos e decisivos gols, há conquistas de títulos. Ronaldinho Gaúcho fez história. Por tudo que ele é, que ele se tornou jogando futebol, não era nem pra conversar com a gente assim, né? Porque o cara é o melhor do mundo, tem uma história marcada mundialmente aí. Mas a humildade dele contagiou todo mundo. Quando ele chegou no clube, né? Foi escorraçado no Flamengo. O primeiro jogo dele contra o Palmeiras, a única coisa que eu tenho na memória é que ele ganhou um jogo de 1x0. Se eu não me engano, a gente fechou o grupo. Ele agradeceu o nosso jogo lá no México, contra o Tijuana em 2013, que ele teve que ir para o ônibus antes de acabar o treino, porque houve uma invasão de cerca de 3 mil torcedores dentro do campo que a gente estava treinando, para poder ter esse contato com o Ronaldinho. E ano passado, no jogo contra o Santa Fé, lá na Colômbia, que ele foi aplaudido de pé por todos os torcedores adversários. No fim da partida, ele praticamente deu uma volta olímpica, agradecendo o carinho. Então, são situações que demonstram o que o Ronaldo representa, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, né? R10 no Atlético, agora vira a chave. Ele está no tricolor carioca, que rivaliza com o Atlético no G4. Por isso... Domingo é cada um defendendo a sua camisa, e espero que nós possamos defender de melhor maneira e conseguir os 3 pontos. Bacana poder reencontrar o Ronaldo, reencontrar o Pierre também, que é um grande amigo que nós temos. Cara que a gente sente muita saudade, mas dentro de campo, cada um defende a sua, né? Ronaldinho, aproveitando essa maciça audiência do Alteroso Esporte, queria te mandar um abraço, agradecimento por tudo que você fez pelo Clube Atlético Mineiro, desse ano um atleta conhecido no mundo, porque já era conhecido nessa região aqui, da América do Sul, do nosso Brasil, mas agora é conhecido no mundo. Então, Ronaldinho, obrigado por tudo que você fez, mas agora você é adversário, e o Galo tem que ganhar de 4x1 novamente. Um abraço, Ronaldinho. Ah, o Fluminense ganha de 2x1, 2x1 Fluminense. 3x2 Fluminense, 3x2 Fluminense. Então, não vacila não, senão é gol contra. Ficouzinho, Michael Jackson. Férias, hein, Livinho? E o Zambonte, hein? Olha o zá que ele deu, o cinegrafista chegou ali pra pegar, ele falou, que isso? Ele tira o cara da corrida, do padrão, ó. Ele tá correndo. E o cinegrafista é... Levou numa boa, hein? O cinegrafista é cheirinho, igual a Vibrantinha. Essa avó, é o Vibrantinha. É, Vibrantinha. Ah, meu... Isso acabou, Léo. Isso acabou. Não vai ter isso domingo. Não, esse aí acabou, porque esse jogo tá passando. Isso eu falei. É outro jogo, né? É outro ainda mais. Então, é quem não quiser, jogou contra, Viações Pó do Mingo tá linda, com a fazenda, o ouro preto pra você passear. E amanhã às 9 horas tem a reprise do Crucilândia. O povo todo aí de Crucilândia assistindo a gente. Ó. Que isso? Gol contra. Não vacila, não. Agora teve muito gol contra do Cruzeiro, né, Dadá? É. Coitado do Vibrantinho. Que fase. Que fase. Até esse carro, eu acho que é dele. Isso não é novo. Carro antigo, Galatão. Não, carro grande. Olha o papai. Olha o papai. Olha o olho. Fala assim, não, filho. Fala assim, Cruzeiro. Papai Cruzeiro. Não, filho. É Cruzeiro. Dadá, filho. Esse gureu é um herói mesmo. Que coisa linda. Que aberto que tá passando. Pode saber, pode procurar o médico e arrumar o remédio pra mim. O pai Giovanni, o menino sabe como chama, Dadá? Vitor. Fala Cruzeiro. Ô, que delícia. É gado. É gado. É gado. Isso a mãe atleticana. Quando a mãe... É gado com a mãe. Eu vim lá em casa virar meus três pro América porque minha esposa é atleticana, mas eu fui forte. Eu não fui igual esses rapazes aí, não. Ó, motorista... Motorista de um ônibus e o motorista de um carro. Quando se encontraram, Dadá, não teve acidente dos veículos, não. Eles se pegaram no cacete, não é? Não, não, não. Foi na Savasse, bairro Alobre de BH. Você vai ver agora com Laura Lima no Jornal da Alterosa. Não cacete. Não. Obrigado.